Se você não me senti, cada pé é uma brincada E se você me seguir, me solta na calçada Minha pele é sempre a noite, pra você me reconhecer Deixo raros com o sereno, pra você não me perder Se você se desmai, a lua vai me arrastar E você só vai me achar, piscando, brilhando na beira do mar Solta o bota de estrelas, você vai me acompanhar Solta o mar da luz e do brilho, você vai me perdoar Mas se você não me sentir, eu juro, eu juro que vou parear Nada de namoro pra ver, meu danço é tão docente E nada que seja demais, pra deixar de ser aparente A gente precisa de paz, não toca tempo pra pra gente Se você não me sentir, salva a perna na escada E se você me seguir, me solta na calçada Solta o bota de estrelas, você vai me acompanhar Solta o mar da luz e do brilho, você vai me perdoar Mas se você não me sentir, eu juro, eu juro que vou parear E a noite não vai acabar, o amor é tão docente E nada que seja demais, pra deixar de ser aparente A gente precisa de paz, não toca tempo pra gente A gente precisa de paz, não toca tempo pra gente